Espana, espana, xinga o repórter, Celso também, o Renato, ele às vezes passa do limite. Mas mesmo não ofendendo. Ele quer saber mais do que o Jornalista. Não, mesmo não ofendendo. Não, não ofende. Ele desrespeita a profissão do jornalista, ele quer ser fisiologista, nutricionista. Mas ele já disse que ele é tudo isso. Ou ele se informou com os profissionais da área assim, ó, me municia aqui que eu vou falar disso lá agora. O Renato faz muito bem para o Grêmio. Muito bem. Agora, quando ele diz... Eu vou pegar o aspecto... Não é a opinião do Romildo Bolsa. É, eu vou pegar o aspecto gelal do desempenho do Renato nos últimos anos. Foi ele que sustentou o Renato por seis anos. E o que ele disse depois que ele saiu? Ah, bom. Não venha a ele o poder que eu dei. E aí é o seguinte, e quando ele quis justificar... Ele disse isso. Por que o Grêmio tinha gasto tanto e tal e não ganhava mais os títulos? O que o presidente respondeu lá na Bahia, quando o Grêmio caiu praticamente? Ele disse o seguinte, ele pedia e eu dava. Isso. Roberto Pauletti, que aqui está do meu lado, é testemunha do que eu vou dizer. Estávamos num programa da Rádio Bandeirantes e a produção colocou o Romildo Bolsa no ar no programa que nós tínhamos ao meio-dia. E o Grêmio estava num momento ruim. Foi no ano em que acabou rebaixando. E eu perguntei a ele... Presidente, o senhor não acha que o senhor deu poder demais para o Renato na questão de indicação de jogadores e contratações e parará e parará? Quer dizer, tu virou homem e... Não, eu perguntei isso para ele. Sabe o que ele me disse? Te lembro, Pauletti. Sabe o que ele me perguntou? Tu tens razão. Eu dei realmente poder demais para ele. Me permita, então, com tudo. Me disse. Tem um ditado antigo que mata tudo isso aí, cara. Pedir não é feio, dá sequer. Eu pedi a minha vida inteira. Tanto que ele... Muita gente disse sim, muita gente disse não. Tanto que no final, quando ele saiu, ele disse... Quando ele saiu, o Romildo, ele disse... Não dê a ele o poder que eu dei. Mas então... Ele errou. Cara, eu não aceito como justificativa. Porque no instante em que eu peço, eu estou sujeito a tomar um símbolo. Tu te lembra? Não, não. Tu me deu. E depois vai reclamar que tu me deu? Não, mas só um pouquinho. Opa! Mas parei um pouquinho. Tu vai lembrar. É que é o Renato, né? Tem estátua. Ele queria... Ah, não. Mas se tu te submete a estátua, ou seja, quem for... Ah, mas é. Pedir não é feio. Dá sequerra. O episódio... Tu quer ver uma coisa? Quantas vezes que tu já pediu e disseram... E vou dizer uma coisa. Várias. E vou dizer uma coisa. O presidente perde um pouco do crédito. Porque quando o Grêmio está na segunda divisão e já subiu, ia subir com o Roger, não precisava se submeter de novo aos caprichos do Renato. Claro que não. É porque entrei com o Renato, ganhei com o Renato, vou entregar com o Renato. Uma...